Você vai ver logo mais no SBT Brasil. Em encontro histórico, Coreias do Norte e do Sul fazem promessa de paz e anunciam o fim das armas nucleares. Governo muda regras de cartão de crédito e acaba com pagamento mínimo de 15% da fatura. Deputado Vladimir Costa dá soco em homem depois de ser criticado por tatuagem. Relatório final aponta negligência em acidente da Chapecoense. Marco Polo Del Nero é banido para sempre no futebol pela FIFA. Eu espero você.